Tem mãe que liga pra agradecer que o filho dela, pela primeira vez na festinha, pôde comer uma bolinha de queijo vegano, que parece igualzinho a bolinha de queijo que o amiguinho tá comendo, e aí pela primeira vez o filho dela não chorou na festa. Uma ideia que vira negócio e muda sua vida. Centrais São Paulo apresenta Conte sua história Eu já tinha um desejamento, mas eu já tinha um desejamento, mas eu já tinha um desejamento. Eu já tinha um desejo de empreender na área de alimentação há uns 10 anos, mas eu tinha minha carreira em comunicação, então isso ficava arquivado. Quando meu segundo filho nasceu, ele nasceu alérgico a vários alimentos. Pra eu poder amamentá-lo, eu tinha que fazer uma dieta muito restritiva e eu tive que recriar tudo o que eu cozinhava na minha casa. Como eu já passava por um momento político tenso na empresa, eu já sabia que eu ia ser demitida, eu achei que era hora de casar todos esses desejos e comecei a maturar a ideia de montar um negócio pra esse segmento de comida pronta pra quem tem restrição alimentar. Eu comecei sozinha esse projeto, né? Era a ideia da mãe lá amamentando nas madrugadas. Logo, meu marido também passou por uma demissão de uma empresa, ele era diretor de uma empresa e veio se juntar. A gente tomou a decisão, arriscamos tudo e seis meses depois o meu cunhado entrou também na dança e hoje somos em três sócios. Temos três funcionários, todas mulheres, mães, guerreiras. Trabalhamos com refugiados, temos uma refugiada aqui do Congo. E é isso, é essa luta pra fazer virar. Bom, a gente tá levando uma encomenda pra um revendedor nosso, que é a SOS Alergia. Eles são uma loja especializada em produtos pra alérgicos, tanto respiratórios como alimentares e picadas de insetos. Então, a mandala é essencial pra loja, né? Porque como nós temos muitos clientes celíacos ou mesmo com intolerância ao glúten, né? Então, são produtos que nós temos confiança em revender, porque sabemos que a cozinha é segura, são profissionais qualificados que trabalham lá e além da pontualidade que eles entregam os produtos. Então, sempre quando a gente precisa, eles entregam o mais rápido possível pra gente. Existem várias empresas que fazem produtos sem glúten, mas aí se você vai olhar, às vezes elas nem rotulam corretamente, porque se elas processam alimentos naturalmente sem glúten, por exemplo, um pão de queijo ou um nhoque de mandioquinha, mas ele processa esse alimento numa cozinha que tem produtos com glúten, esse produto contém glúten, porque o trigo, a farinha fica no ar, contamina. Mesma coisa o leite. Você fala assim, ah, eu fervi o leite nessa panela, lavei e tá limpo. Não é assim, a proteína fica impregnada dependendo do material. E aí as crianças, os adultos mais sensíveis na alergia vão reagir a esse alimento. Então a nossa cozinha é uma cozinha virgem, construída pra esse princípio, com equipamentos novos, voltados pra esse público. Era um segmento tão específico que a gente não sabia se haveria demanda realmente pra isso. E a gente se surpreendeu. Teve um retorno do público muito mais rápido do que a gente imaginava. Tanto de pessoas que nem têm todas as restrições, mas vêm nos procurar porque aqui elas se sentem seguras, como a gente teve retorno do mercado corporativo. Então o Hospital Israelita Albert Einstein veio nos procurar pra atender essa demanda pros pacientes deles. E hoje a gente tem um projeto enorme com eles, onde a gente serve da dieta líquida do paciente bariátrico a todas as dietas mais complexas, até sobremesas, pra que o hospital ofereça mais conforto pra esse público. E de verdade, assim, eu falo isso genuinamente. Acho que se não fosse o Sebrae, a gente não tava aqui onde a gente tá hoje. Eu acho que todo mundo que quer começar um negócio tem que passar por lá e cavar. Achar o consultor que vai te atender, achar o curso que vai te atender. Porque o conhecimento tá lá. Você precisa ir lá, puxar pra beber desse conteúdo e montar seu negócio com consistência. Oi, eu sou a Adriana, da Mandala Comidas Especiais e essa é a minha história.